Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e a gente falou aqui já várias vezes, muitas pesquisas visando as eleições presidenciais de 2026 uma matéria vai dizer aqui que o Bolsonaro e o Bodemar estão meio que ignorando o Michele Bolsonaro que aparece infelizmente bem colocada nos cenários ali colada no Lula quando simulam segundo turno, que é um negócio preocupante, eu já falei disso aqui antes e aí por que será que o Bolsonaro e o Bodemar não estão se importando muito, estão ignorando não estão assim comemorando nas redes sociais e tal, nem de forma mais reservada será por quê? Quais são os planos deles para o futuro e para a própria Michele? Vamos falar um pouco sobre isso também, de algumas decisões aqui uma matéria vai trazer de Moraes e outras autoridades do STF que estão dando uma recuada em algumas decisões envolvendo o Bolsonaro e trazendo notícias positivas aqui para o ex-presidente vamos ficar atentos nisso aí gente vou falar sobre tudo isso, mas antes quer pedir a sua ajuda chegou no canal, viu que não está inscrito? se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações se gostar do vídeo, venha para cima se não gostar faz parte, eu entendo, venha para baixo, comenta, compartilha, espalha vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor pessoal, vai acontecer uma pizza beneficente nesse domingo agora de 19 de maio e você que mora fora pode ajudar, você doa o valor, a gente pega a pizza e distribui para pessoas carentes que não tem condições de comprar na cidade de Tupaciguara, uma hora aqui de Uberlândia e a minha cidade de Uberlândia também, que vai ter distribuição então, se você quiser doar, é para um centro espírita que eu conheço o trabalho, sei da seriedade faz um trabalho maravilhoso, eu faço palestra lá enfim, o pessoal é voluntário em eventos nossos a gente é voluntário em eventos deles então, são parceiros nossos e farão uma pizza beneficente não vai nenhum real para o bolso dirigente todo mundo que trabalha no centro é voluntário e a arrecadação é toda para as atividades da instituição 45 reais uma pizza grande, 8 pedaços você doa, nós entregamos para quem não pode comprar e você colabora com a instituição eu vou deixar o Pix da instituição vai direto para ela no comentário fixo e o e-mail, aí o e-mail é meu vocês enviam a doação me mandam o e-mail que eu vou organizar aqui para a gente estar fazendo a distribuição aí e já agradeço desde já a todo mundo que está colaborando pessoal, vamos começar aqui o que diz aqui é uma matéria da Malu Gaspar no Globo que o presidente do PL, o Valdemarzão da Costa Neto preso no mensalão aí, né está rindo à toa com as pesquisas eleitorais que mostram o Michele Bolsonaro muito bem colocada nas intenções de voto contra o presidente Lula em uma hipotética disputa em 2026 aqui vai trazer os dados, algumas pesquisas não vou nem entrar nesse detalhe porque já falei disso em outros vídeos qual que é o foco aqui principal? a Michele aparece muito bem colocada ainda perdendo para Lula no eventual segundo turno porém, diminuindo a distância é preocupante o Tarciso também nos últimos levantamentos Lula deu uma caída tanto a Michele quanto o Tarciso em cenários diferentes subiram bastante e aqui eu fiz um vídeo aí veio gente comentar ah, porque eu estou torcendo para o Bolsonaro pelo amor de Deus eu combato o bolsonarismo todo santo dia nesse canal o que eu trago são números da pesquisa e não adianta assim ah não, peraí eu não vou falar nada pesquisa ali eu não gostei a Michele cresceu vou ficar calado então tem que separar as coisas pelo amor de Deus a pesquisa mostrou a Michele crescendo o Lula caindo e eu que estou fortalecendo o bolsonarismo só estou lendo o número trazendo reflexões inclusive alertas se o Lula quiser se reeleger ou quiser eleger seu sucessor tem que melhorar a situação da economia do país é a economia que faz o presidente se eleger ou não então assim é muito complicado você achar que ah, não só porque o pessoal gosta do Lula aí acha que ele tem que ser reeleito não, é o povo que vai descer a maioria a democracia sim então eu já disse e repito mil vezes até que isso acabou só cair quando acabou o fiscal qualquer presidente em posse ali em exercício vai ter dificuldade de se reeleger simples assim se o Lula não for reeleito em 2026 e qualquer outro nome ganhar com a bolsa fiscal esse outro nome seja ele quem for vai ter dificuldade de se eleger em 2030 a bolsa fiscal é para acabar com o Piqui do Goiás como a gente diz aqui em Minas Gerais e diz também lá no Goiás aqui pertinho não tem condição cabimento um negócio desse que foi aprovado e comemorado pela dita esquerda já disse e repito também com votos infelizmente do partido que eu sou filiado do PDT eu fiquei com vergonha deputados do meu partido votando a favor de acabar o fiscal agora estão vendo aí a ficha está caindo ah eu acabou você não tem que mudar a meta pois é não tinha que ter feito acabar o fiscal ai mas não tem correlação de forças isso é conversa pessoal isso é constrói deve ter o ministério para a União Brasil PSD e MDB para quê? para aprovar acabar o fiscal se eles aprovariam até o PL que não tem ministério votou a favor do acabou o fiscal o PL do Bolsonaro votou a favor um monte de deputados é só pesquisar então o que vai dizer aqui voltando para a questão que nem Valdemar nem Bolsonaro querem saber de discutir candidatura presidencial de Michele por quê? estão ignorando a Michele o motivo ambos ainda alimentam a esperança de que o Bolsonaro inelegiu até 2030 recuperem seus direitos políticos até lá nesse caso obviamente seria ele mesmo candidato do PL e da direita contra Lula eu acho que não vai eu acho que a situação dele aqui é muito difícil ele chegar lá livre, leve e solto já está no lucro porque tem tudo é para ir parar na cadeia pagar pelos crimes que o Bolsonaro cometeu agora a questão aqui é o seguinte por que o Bolsonaro opinião minha agora ignora a Michele porque se ele começar a colocar ela muito na vitrine analtecer os resultados as intenções de voto dela nas pesquisas daqui a pouco talvez ela apareça melhor colocada do que ele e aí ela passa seu nome mais forte do que ele Bolsonaro que não quer isso Bolsonaro quer manter a força com ele e não com aliados mesmo que seja esposa então por que ele não fala muito o Tarciso como candidato eu elogio o Tarciso aqui ali mas não assim para uma espécie de pré-campanha que muitos já estão o Caiado por exemplo está em pré-campanha já aberta por que o Bolsonaro não fala do Tarciso por que? medo de que? do Tarciso daqui a pouco aparecer com mais intenções de voto do que ele Bolsonaro e o Tarciso virar o nome forte da direita enfim o que eu também lamentarei bastante se acontecer isso então esse é o ponto Bolsonaro e Valdemar ignoram tentando manter a força com Jair Bolsonaro então esse negócio de anistia francamente não acho isso aqui vai prosperar o PL agora negocia fala que vai apoiar o candidato à presidência da Câmara que acenar uma possível anistia a Bolsonaro sim isso aqui se acontecer pessoal aí é francamente é para é para desanimar mesmo né mas não acredito nisso aqui a matéria vai dizer que outra esperança que Valdemar e Bolsonaro alimentam é de conseguir tirar os processos contra o ex-presidente da jurisdição do STF e portanto das mãos do Moraes no momento há dois pedidos parados no gabinete do presidente Barroso enfim é uma chance que eles consideram até menor do que a questão ali da anistia mas dizem que enquanto houver chance vão manter a esperança e até lembram da situação do Lula que estava inelegível e teve devolvido seus direitos políticos e venceu as eleições em 22 agora tem que lembrá-los também que Lula não disputou em 2018 então foi depois aí teve a Vaza Jato a gente teve acesso àquilo que todo mundo já apontava as ilegalidades da Lava Jato agora vão ter uma espécie disso do Moraes duvido muito eles reclamam de perseguição não sei mais o que mas enfim está aí sendo condenado em uma ação em outra ação então mesmo que ele consiga vencer uma ali vai ter a outra bom e aqui tem uma matéria da Folha que vai trazer um pouco do que ocorre nos bastidores inclusive assim já estão percebendo um movimento estranho do tanto do Moraes quanto de outros membros do STF tomando decisões menos desagradáveis ao bolsonarismo numa intenção de que? de distensionar um pouco essa parte eu acho bom você ter um distensionamento para que não coloque nem Bolsonaro a ideia do perseguido de que tudo que o Moraes faz é contra o Bolsonaro olha se em algum momento ele não tiver culpa no cartório beleza tem que ir lá e dizer o correto é o que eu defendo para Bolsonaro e para qualquer pessoa então agora estão falando aqui por exemplo quando mandaram soltar o Mauro Cid foi uma notícia já opa perceberam uma certa flexibilização ali do Moraes tem também uma outra questão aqui que manteve ali o acordo de colaboração do Mauro Cid que podia perder mas manteve o acordo tem também aqui uma questão envolvendo o senador Jorge Seif porque suspenderam o julgamento dele que corria o risco de perder o mandato que também foi entendido como um recuo do STF do TSE melhor dizendo nesse caso aqui aqui na sessão do TSE de último dia 30 o relator do caso Floriano Azevedo pediu a produção de mais provas no processo e suspendeu o julgamento então aí o pessoal concordou com o relator e só o Raul Araújo que é visto como mais simpático aos bolsonaristas divergiu o Araújo afirmou que a corte estaria reinaugurando a instrução processual no caso algo que já foi feito por instâncias inferiores então é isso e aqui o que acontece chegamos a uma parte preocupante é o que está quase escondido aqui no fim do texto e foi pouco repercutida por aí diz aqui a matéria que com isso o TSE poderia conseguir mais prazo para construir uma espécie de acordo nos bastidores com bolsonaristas para que eles parem de atacar o tribunal é um absurdo que um tribunal superior fique com esse tipo aqui de acordo nos bastidores aí o Willian fala ah mas não é possível isso aqui é só uma especulação jornal olha isso aqui acontece gente alguém acha que não existe acordo em bastidor eu lamento que eles existem eu acho assim o tribunal tem que julgar o que está lá cometeu crime punição qual que é a punição para esse crime é a caçação ponto caça o mandato não importa se é deputado federal estadual senador presidente se a chapa inteira tem que ser caçada então existe o crime tem que ter punição senão vira a casa da mãe joana como já tem virado esse país aqui aqui vai dizer então que o próprio Bolsonaro continuou na mira de inquéritos que tramitam no Supremo sob a relatoria de Moraes como das milícias digitais e dos incitadores e autores intelectuais dos ataques de 8 de janeiro ambos os inquéritos foram recentemente prorrogados pelo ministro até o segundo semestre deste ano pessoal então é isso eu fico por aqui lembrando tem o Pix aqui do Centro Espírita Eurípides Bersanufo e Paulo Apóstolo de Tupaciguara em que eu estou ajudando o pessoal a vender pizza solidária você compra, doa a gente distribui para quem não pode pagar Pix aqui no comentário fixo o e-mail meu e-mail mesmo você pode mandar até com uma mensagem lá que eu mesmo recebo aqui leio a gente organiza aqui a quantidade de doações e faz a entrega para as pessoas carentes e eu agradeço desde já a todo mundo que está ajudando valeu gente até mais até o próximo vídeo desse espaço que luta por um Brasil melhor